Concurso Escrevente TJSP 2021, mais de 100 nomeados novamente, atendendo a pedidos e um pouco atrasado Venho aqui falar os nomes dos novos escreventes do TJSP, nossos novos colegas de trabalho Daqui a pouco vai ser você também, é só acreditar, é só esperar, vai dar tudo certo, você vai conseguir, você vai chegar lá Vamos aqui ler o nome do pessoal aqui, nomeando o despacho da presidência, 13 de nove Processo 2142 de 2021, nomeando nos termos do artigo 20, inciso 2, da lei complementar 180 barra 78 Os bonitos aqui embaixo, para ocupar em cargo de Escrevente Técnico Escrevente Técnico Judiciário da Escala de Vencimento dos Cargos Efetivos, Jornada de Trabalho 40 Horas Lista Geral destinadas a unidades a seguir Vamos lá, lista geral Comarca de São Bernardo do Campo, a minha terra quase que Natal São Bernardo do Campos, vamos lá Lucas Tome Garcia Daniele, vamos marcar o nome da pessoal Lucas Tome Garcia Daniele Bernardo Ferro Gregor Henrique Vou falar só os dois primeiros nomes Guilherme Piscini Natacha Rainaik Servino Marina Violinha, um dos nomes complicados Érica Pereira de Souza Henrique Marino dos Santos Sejam bem-vindos ao Tribunal de Justiça de São Paulo Maior Tribunal de Justiça do Mundo Vamos agora comarca de Diadema Comarca de Diadema Taís Regina Oliveira Barbosa Mauro Ishimoto Gabriela Souza Miranda Excrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo Tem mais aqui Agora vamos aqui Nomeando Terceiro lugar da lista de pessoas Agora pessoas com deficiência Lívia Andrade de Freitas Em São Bernardo Lívia Andrade de Freitas Tem mais aqui embaixo Nomeando nos termos Tal, tal, escala de vencimentos Vamos para a próxima página aqui Nomeando Na comarca de Diadema Márcio Santos de Oliveira Para o terceiro ofício cível Decorrente da aposentadoria De Sonha Aparecida Pinto Criado pela Comarca de São Bernardo Novamente Comarca de São Bernardo Olha, isso aqui saiu na quinta-feira Mas como de vez em quando Eu fico ausente das redes sociais Eu fiquei sabendo só ontem E só deu tempo de gravar esse vídeo Hoje Então vamos lá O que interessa é quem está falando O nome do pessoal aqui Tenho a honra de falar o nome aqui De Jonathan Inácio de Souza Jefferson Silva Lima O que mais? Despacho da presidência Nomeando Escrevente técnico judiciário Vencimentos cargos tal Aqui agora é Lista geral Lista geral Agora vamos a lista geral Comarca de Ribeirão Pires Felipe de Moura Santos Renato Augusto Machado Agora vamos Comarca de Santo André Santo André Natália Moreno Beatriz da Silva Polaco Regiane E fascina Felipe Martins Ferreiras Marcos Paulo Carvalho Doa Silva Luiz Henrique Teixeira De Andrade Burim Danilo Gustavo Silva Freire Que mais? Moisés Gomes da Silva Silvia Leite dos Santos Aline Bernardo Souza Bruno Gonçalves Rodrigues Vamos para Mauá 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 Bem-vinda Matheus Andrade Ferreira Adriano Lopes dos Santos Aquele abraço E mais aqui Opa Comarca de São Caetano Del Sul Miriam dos Santos Dias Tales Augusto Peno Godinho Lopes Comarca de Rio Grande da Serra O vermelho ficou esquisito Deixa eu pôr uma cozinha Essa cozinha aqui é mais bonita Opa Luiz Luiz Alberto Castro Miranda Potássio Agora vamos aqui classificados Abaixo na lista de candidatos negros Vamos agora aos candidatos negros Candidatos negros aqui comarca de Santo André Santo André Verusca Ribeiro dos Santos Camargo Misael dos Santos Nascimento E Jéssica Pereira de Oliveira Comarca de Mauá Maria Roseli Maria Roseli Oliveira Gilvanete Morsoleto Barreto Fagundes Agora aqui a lista Geral Vamos aqui para a lista Geral Comarca de Osasco Osasco Almeida Almeida Luiz Henrique Aquino Isabela Rodrigues Dionis Pisolati Ana Paula de Almeida Fernando Pereira Justo Olha do jeito que o tribunal está nomeando gente Vai ter concurso logo Caramba Fernanda Mendonça Tessitore Sérgio Transe Miguel Vinícius Ivanise Sarrias Regiane Agora não sei como é que fala isso Sejam bem-vindos Olha Quem falou que o tribunal não ia Quem ficou Falando Olha o tribunal não vai chamar ninguém Vai fazer igual O outro concurso Coisa e tal Coisa e tal Se ferrou O tribunal está chamando gente Pra caramba O tribunal está chamando Lá, 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 lá Você se ferrou Comarca de Carapicuíba Sou meio besta Eduardo Opa Eduardo Veronese Pereira Victor Saraiva Rosemary Silva Marcela Alves Comarca de Santana do Paraíba É Panaíba Eloísa Lopes Comarca de Jandira Andréia Magalhães da Silva Annelise Siqueira Costa Rodrigues Wesley Ribeiro Siqueira Vamos aqui agora relacionado A lista de candidatos Negros Eu vou espirrar Ai meu Deus do céu Peraí Lista de candidatos negros Hans Miller Sabrina Aparecida de Oliveira Hans Miller Pra comarca de Barueri Barueri foi pra onde? Oficio da família Ninguém vai lá por meu lugar em Barueri Comarca de Osasco Sabrina Aparecida Comarca de Osasco Comarca de Santana de Parnaíba Júlia Soares Santos Comarca de Carapicuíba Stephanie Aparecida Pereira Comarca de Jandira Alex Diego Batista Agora vamos aqui Nomeando efetivos Quarto lugar da lista de pessoas com deficiência Pessoas com deficiência Jonathan Ai meu Deus Jonathan da Silva Damasceno Para o segundo ofício da Valea Civil de Osasco Comarca de Guarulhos Marcela Vegas Vieira Valmi Alves dos Santos Emily Alves Baier Ed Fábio Felipe Mork Mork Mara Kazumi Rodrigo Dias Rafael Santana Eduardo Seiji Carla Guilherme Santos Priscila Teixeira Guimarães Daniela Santos Agora comarca de Mairi Porã Mairi Porã Mairi Porã Que feia essa cor Uma cor bonitinha Aqui mesmo Mairi Porã Maria Isabel Andrade Araújo Renata Luisa Raubarque Vamos agora nomeando lista de candidatos negros Candidatos negros com marca de Guarulhos Quem vai para Guarulhos? Henrique Paulino Silva Santos Alisson Santana Depois vem a Luana Kathleen Patricio de Souza Com marca de Arujá Arujá tem aqui um super juiz Cara gente boa pra caramba Com marca de Mairi Porã Com marca de Mairi Porã Felipe Pedro Fernandes Alves Vamos agora à lista de pessoas com deficiência Ricardo Alves Pereira Ricardo Alves Pereira para sexto ofício da comarca de Guarulhos Nomeando aqui agora quem vai aqui na lista geral Lista geral Itacoaquecetuba Caramba consegui ler Com marca de Itacoaquecetuba Fernanda Ferreira Santos Nossa Eu trabalhei com a Fernanda Ferreira Pinto Santos Flor Pereira da Silva Vanessa Trovão Aí abala as estruturas do Tribunal de Justiça Com marca de Mogi das Cruzes William Matheus Barbosa da Silva Meu parente Barbosa da Silva Roberta Ellen da Rocha Silva Meira Caio 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 Fujimoto Samuel Alves Gustavo de Lima Rosellen Agora vamos aqui na comarca de Suzano Suzano Daniele Diniz Marcos Antônio Tassiane Galeonte Nome cumprido da bexiga Eliana 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 Da Conceição Carvalho Enzo Miguel Agora vamos para Ferraz Com marca de Ferraz De Vasconcelos Luiz Rodrigues de Araújo Luiz Rodrigues de Araújo Neto Fábio Mitsushiraiki Para Ferraz de Vasconcelos Agora vamos para Poá Com marca de Poá Quem vai para Poá Vai a Ana Paula Moraes Douglas Eita Como se escreve esse Douglas aqui? Douglas da Silva Souza Filho Douglas da Silva Souza Vou falar com o professor Douglas É Deficiência Pessoas com deficiência aqui Quem? Quem? Gisele Castro Domingues Gisele Castro Domingues Agora vamos aqui A lista de candidatos negros Lista de candidatos negros Para Itacoaxetuba Daiana Barbosa Com marca de Suzano Jefferson Batista Com marca de Poá Sueli Evangelista E Perteson dos Santos Agora vamos aqui A classificado Destinados Cadê aqui? Número Cadê? Lista geral Estou ceguinho Ficando velho Ficando cego Lista geral Com marca de Embu das Artes Embu das Artes Vivian Delbianco Tayane Rayala Antunes Edilene Canguzo da Silva Gustavo de Almeida Monteiro Vamos para Taboão Da Serra Ana Cláudia Fabro De Oliveira Com marca de Etapecerica da Serra Bianca Aparecida de Souza Ah! Bianca! Bianca Aparecida de Souza Lopes Olha só A Bianca aqui Gente A Bianca é É gata Camila Gouveia Camila Gouveia E a comarca de Cotia Vamos lá Comarca de Cotia Rafael de Souza Toledo Tayana Oliveira Costa Aline Fiel Gonçalves Ana Paula Parminonde Rafael Moraes da Silva Comarca de Itapevi Rayane Gabriela Paládia Marcelo Imoto Pereira dos Santos Juliana Belquiol de Moraes Comarca de Embu das Artes Agora Faltou aqui o Alessandro A lista de pessoas com deficiência Alessandro Gomes Alessandro Gomes Alessandro Gomes Alessandro Gomes E aqui agora a gente vai na lista de candidatos negros Candidatos negros Comarca de Embu das Artes Daniela Costa Silva Daniela Costa Silva Comarca de Itapecerica da Serra Edivalter Alex Lima Comarca de Embu das Eduardo Medeiros de Souza Comarca de Cotia Luziene Santos Sepúlveda E assim vai Despaço da Presidência Agora Paulo Henrique Temos a lei complementar Para ocupar cargo de comissão Acabou 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 Estava aqui Então Acho que pelo que eu vi Parece que são 136 Salvo engano Vocês falam aí Depois eu vejo na edição 136 novos escreventes 136 novos escreventes Eu acho que são 136 novos escreventes Para o Tribunal de Justiça de São Paulo Deixa eu ver aqui na postagem do estádio Espera aí Então não são Atenção Acabei de ver a postagem aqui do professor Douglas Foram 126 novos escreventes Nomeados no TJSP E aí Você acredita que o Tribunal Chama ou não chama? Você ficou dormindo Dormiu no ponto Agora Só lá para 2024 2025 É isso aí gente Um grande abraço Felicidades Coragem Sucesso Desculpa Você por ter demorado tanto Para Divulgar aqui O nome dos Novos escreventes do TJSP Que de vez em quando Eu não entro nas redes sociais Principalmente Instagram É isso aí Um grande abraço Sucesso E Bora estudar Dá para começar agora Começa A hora de começar É agora Agora é a hora de começar Agora é o momento certo De você mirar Em ser um dos primeiros colocados E ó Feliz demais aqui Cadê a A Bianca Bianca aqui ó Menininha humilde Lá de Tapecerica da Serra Mereceu Merece Um grande abraço Sucesso Para todos nós Valeu Tchau